Oi gente, tudo bem? Estamos aqui pra mostrar pra vocês a revista do ciclo 14 do Boticário Vou olhar juntos aqui e eu quero comentar o que eu acho que tá de mais interessante As promoções pra gente aproveitar melhor e também o que eu mais vou investir aqui nesse próximo ciclo Que já começa semana que vem Então vamos ver juntos Vamos lá Então tá aqui, essa revista aqui, gente, é válida pra Sul e São Paulo, tá? Essa que eu vou mostrar Não sei muito bem que diferença que tem pra região Nordeste ou pra outras regiões Mas sempre tem algumas coisinhas assim, tá gente? Então vamos lá Começamos já com promoções de lançamento do Boticário Ácido Glicólico Gente, já devo confessar pra vocês, ou contar uma coisa pra vocês Que eu sou muito fã da linha Boticário Do ácido hialurônico que a gente já tem, né? Eu sou muito fã, eu uso muito, muito, muito É uma linha de muita qualidade Vale cada centavo, na minha opinião e pra minha pele, tá? É uma linha que dá resultado, gente Então, vendo esse ácido glicólico, esse lançamento com essas promoções que estão aqui Já encheu meus olhos Além de eu gostar muito da linha do ácido hialurônico É uma linha que eu vendi bastante, vendo bem Então vou investir nessa aqui também Aqui, gente, é só uma... Tipo o resuminho que tem de cada promoção Então não vou falar porque depois tem ali Então a gente começa aqui Ah, ele vai tá assim 20% de desconto na compra de dois ou mais itens de Boticário, tá? Então eu vou falar o valor aqui já considerando que tá levando dois Esse óleo de limpeza R$47,92 Geléia concentrada de limpeza Então é o produto de limpeza desse ácido glicólico Que vai tá R$39,92 E esse aqui é uma solução desincrustante Eu acho que ele substitui o tônico, sabe? Então vai tá R$71,92 Só que daí a gente tem aqui um combo Que tem O óleo de limpeza com a geleia Porque primeiro você... Ó, a gente vê aqui umas instruçõezinhas Primeiro você usa o óleo de limpeza E depois você vem com a geleia Pra limpar, tá? Esses dois aqui estão por R$71,92 Ele sai mais barato que se a gente somar esses dois valores Na promoção desses dois Então compensa pegar aqui a dupla, tá, gente? Aqui tá dizendo Se levar o óleo de limpeza com a geleia de limpeza E mais a máscara facial reserve Que a gente ainda vai ver pra frente Sai por R$187,76 Aí esse aqui eu não somei Mas esse aqui eu somei E esse aqui fica mais barato a gente comprar os dois juntos Nesse código que é um kit Do que comprar separado Fica bem melhor, tá? Então vamos lá Tem a restauração intensiva É uma solução aqui Um creminho da impressão Com 30ml Que vai ficar R$35,92 Levando dois itens Eu realmente não entendi direito Pra que é esse produto Como ele serve, gente? Se é só em algum local específico Ou se passa em todo o rosto Esse aqui eu não entendi muito bem Esse aqui eu vou ter que dar uma estudada depois Aí temos o serum De ácido glicólico Então ele vai estar R$123,92, né? Levando dois ou mais itens E temos também a máscara facial reset noturno Ela vai estar por R$99,92 Isso aqui pra usar a noite antes de dormir Tem também aqui uma necessaire transparente Que tem uma necessaire pequenininha dentro Que vai estar R$51,92 Levando dois itens E aqui diz, gente Que tem resultados em 30 dias, tá? Tem uma foto aqui Então Tá prometendo bastante resultado Essa linha também E aqui a gente já tem promoções também No botique Ácido hialurônico Que a gente já tinha antes Que tem aqui a vitamina B5 de limpeza Que tá por R$39,92 Vou falar os valores A gente levando dois ou mais itens, tá, gente? Tem a máscara de argila branca R$71,92 O tônico Com prebiótico R$63,92 Creme para a área dos olhos R$75,92 Os serums A gente tem aqui Quatro serums Então cada um vai Comprando os itens Vai estar por R$123,92 E os hidratantes Que tem tanto completo Como refil Completo Vai estar R$99,92 E o refil R$71,92 Gente, vou investir muito É meia noite Abri esse ciclo Eu vou estar lá comprando Essas linhas, gente Tá? Principalmente refil Que eu já tô sem no estoque Maravilhoso Essa linha aqui, gente Pra quem vende, tá? Pra quem vende, gente Se você não tem venda nenhuma Não invista, tá? Ou investe um e outro assim E vai testando a sua clientela Né? Então é isso, ó Só resumindo assim O que eu vou investir Em toda essa linha aqui Do ácido glicólico Em pouquinhos Não vou fazer grandes estoques, não Mas um pouquinho de cada um Vou pegar assim E da linha Botique Eu tenho quase tudo em estoque Menos os refis Do ácido hialurônico mesmo Que é do creme E do gel creme Esses daqui eu vou pegar bastante, tá? Aqui a gente continua a promoção de Botique Nos kits completos Tem os dois kits completos Eles são iguais Só que um Tá aqui na estampagem Tudo de orgulho O outro aqui O tradicional, tá? Então eles vão estar saindo por R$150,192 O tamanho reduzido Que só vem Deixa eu ver O gel de limpeza O serum E o creme Só que todo em tamanho reduzido Tá, gente? Então ele vai estar saindo por R$99,92 Tem aqui a frasqueira Rígida R$79,92 Muito bonitinha O aparelho não tá O aparelho de limpeza facial Não tá em promoção Então continuando aqui A gente vai passar Pelos produtos Que não estão em promoção Eu só vou folhear aqui Com vocês, tá? Então essa linha aqui Cuide-se bem facial Não tem promoção Make B Skin Sem promoções também Entramos em maquiagem Gente, maquiagem Vamos ver Tem algumas coisas em promoção Outras não Por enquanto aqui Nada de promoção Da Intense da Manu Gavassi Passar meio rapidinho Assim nessas Porque são mais de 180 páginas Né? O catálogo Senão a gente fica muito tempo Olha Nadinha Nadinha Make B Agora estamos entrando Por enquanto Sem promoção Se o que tem promoção A gente já pensa duas vezes Antes de investir Imagina as coisas Que não estão em promoção Né, gente? Nem pensar Olha Aqui nem tá Esse aqui eu achei engraçado Na hora que eu dei Uma pré-olhada Aqui na revista Esse aqui não tá Nem assinalado Aqui em cima Nada Mas o único Os produtos Que estão em promoção Da linha Trackfield Aqui A máscara para cílios E o lápis em gel Aí se você levar É desconto progressivo Tá? Então um item Dois ou três Ou mais Então vou falar O valor para vocês De três ou mais A máscara de cílios 59,43 E o lápis 37,03 Só esses dois produtos Aqui em promoção Continuando aqui Make B Nadinha E aqui a gente Tem algumas Então promoções Progressivos Descontos progressivos Não vou falar Para vocês Todos os valores Porque são Bastante produtos Então Quem assim Ainda não viu a revista Ou não Tem revista Dá um printzinho Que consegue ver Certinho Tá gente Deixa eu ver Algum destaque Para vocês Quando acabar Os meus delineadores líquidos Ou todos os delineadores Que tem Eu vou investir Nesse daqui Porque eu já usei Uns anos atrás Ele é muito bom Esse aqui Da Make B Delineador líquido Tá gente Então ele vai estar saindo Comprando 3 ou mais itens Por 44,03 O valor dele é 62,90 Então vai estar Um valor muito bom Uma outra coisa Que eu acho linda É esse Esse pigmento Aqui para olhos Gente Olha Então ele vai estar 3 ou mais itens Por 48,93 Eu acho bem lindo Um dia quem sabe Né Mas para estoque não Flashback Por exemplo Não está em promoção Tem algumas aqui Que estão em promoção Máscara de cílios Todas estão em promoção Olha Tem até um lançamento Aqui gente De cílios postiços Mas olha R$34,90 Esse aqui está Sem promoção Tem esse Femme Extreme Aqui R$69,93 Comprando 3 ou mais itens Make B Cocoa O único produto Que está no desconto Progressivo é o lápis Vou dizer para vocês Que eu já perdi vendas Eu já perdi umas 3 vendas Porque não tinha estoque Nem quando estava na promoção Nem sem promoção E muito menos Quando ele veio na promoção No ciclo Então passei uns 3 ciclos Sem conseguir pegar nele Se tiver no estoque Vou pegar Mas agora Minha cliente já foi Comprou na loja Tá Então Mas ó 3 ou mais itens R$39,83 Se eu for comprar outros itens Eu vou tentar incluí-lo aí Para eu ter de estoque Então continuando aqui Vamos Saímos de maquiagem Entramos em cabelos Gente Amo a linha Match Muito, muito, muito Quem acompanha meus vídeos Já sabe Vamos ver o que tem De promoção em Match Por enquanto nada Lançamento, né gente Maravilhoso Bem cheiroso Olha Pelo que eu vi Vai ter promoção Vai ter promoção Dessa linha De produtos Com tamanho maior De 1 litro Então shampoo Mais condicionador Da linha de fonte Da nutrição Por R$183,84 Isso eu não devo investir Gente Uma que é difícil vender E outra Por vender online Também fica pesado Para enviar Que eu acho bem difícil Para vender Ó E também a máscara Máscara de meio quilo R$62,90 E constrói os fios Também, gente Mesma promoção Shampoo condicionador R$183,84 E a máscara R$62,90 Então pelo jeito Na linha Match Só os produtos grandões Que vão estar em promoção Ó Aqui não tem nada Gente Eu tive que Tirar tudo aqui A armação Que eu fiz Para poder trocar A bateria Da câmera Que acabou Então tinha um pouquinho Fora do lugar Não estranhe, tá Só fui trocar a bateria Então vamos lá Continuando aqui A linha de cabelo Sem promoção Agora a gente Vai entrar Na Tiva Spa Tem 20% Em itens selecionados Gente Então vai ter algumas promoções Aqui, tá Shampoo Condicionador Ó Na linha Match O esfoliante capilar Vai estar por R$34,90 Shampoo R$35,90 E condicionador R$37,90 Na linha de Quinoa Shampoo R$35,90 Máscara R$45,90 Condicionador R$37,90 Ficou pior, gente Depois que eu mexi na câmera Dá a impressão Ficou pior Se eu erguer assim Não fica bom, né Depois vocês me falam Tá, gente Olha, e a gente tem aqui A linha Caviar Mesmo valor de Quinoa Tá, gente Eu não vou repetir É tudo Mais ou menos Esses mesmos valores Promoção em shampoo Condicionador E máscara Quem quiser dar uma olhadinha Em itens específicos Só tirar um print, tá Aí na linha de Ameixa A gente não tem máscara Mas tem um Leaving Que vai estar R$31,90 Que o Leaving É esse aqui Tem promoção também Na linha Orgânico Shampoo R$61,90 Condicionador R$68,90 Jasmine Sambaak Shampoo Condicionador Mesmos valores E a gente tem O óleo Precioso Que é Multi Benefícios Vai estar R$55,90 Mesma coisa O óleo Aqui Da linha Rosé R$55,90 Shampoo Condicionador E máscara Aqui da Linha Rosé Mesma coisa Saímos ali De cabelo E entramos em cuidados Com o corpo Eba Olha aqui Então é um resuminho Do que a gente vai ter Esses itens aqui Depois a gente fala Quando chegar a vez deles Aqui na revista Mais pra frente Tá bom Aqui é só Spoilerzinho Sem tela asiática Não tem promoção Aí aqui Vamos ver então Nativa Spa Gente Nativa Spa Rosé Body Splash Como quase todos Da linha Tá Body Splash Vai estar R$50,90 O hidratante De 200ml R$35,90 A gente teve A gente está tendo No ciclo atual Promoção Do hidratante E leva refil E no próximo ciclo A gente vai ter promoção De 200ml Gente O óleo Que a gente já falou E todos os sabonetes Aqui da Nativa Spa Essa caixa com Dois sabonetes A gente vai ter promoção Assim Um desconto progressivo Vai funcionar assim Um item Uma caixa de sabonete R$20,90 Duas por R$17,90 Três por R$16,01 E quatro mais caixas Por R$14,00 Então quem tem venda Quem vai ter pedido Aproveita e pede Quatro de uma vez Que daí compensa Muito Né gente Então vamos lá Linha Mátia Mesma coisa Que a loção hidratante R$35,90 Body Splash R$50,90 E a promoção Progressiva Do sabonete Orgânico Que a gente já falou E mais A loção hidratante Também no corporal Que vai estar R$68,90 Nessa linha orgânica Linha de ameixa Gente Que temos aqui Além do sabonete Do hidratante De 200ml Do Body Splash Que a gente já falou Nas outras A gente vai ter O açúcar esfoliante Que vai estar em promoção Por R$51,90 O óleo corporal Gente De R$64,90 Por R$51,90 E eu adorei Porque eu tô com o pedido dele E tô dando uma seguradinha Né Tô com o pedido No presencial Então vou Esperar começar o ciclo Que já é daqui uns dias E vou pedir lá No próximo ciclo Então esse aqui Vai ser um dos meus pedidos E o creme para as mãos Hidratante para as mãos Vai estar de R$39,90 Por R$31,90 Só O que eu não falei Gente Porque não vai estar em promoção Não vai estar em promoção Sabonete líquido Nem refil Nem aquele kitzinho Um kitzinho Dos que eu mais vi Lá no chupi Não vai estar em promoção Se tivesse Eu já ia pegar uns R$10,00 Mais Mas fazer o que? Desodorante Aerosol Não vai estar em promoção Sabonete líquido Também não E nem o de 400ml Que teve nesse ciclo Então o que a gente não falar É porque não está em promoção Jasmine Zambac Mesma coisa Hidratante Body Splash Hidratante 200ml Caixinha de sabonete E também O Jasmine Zambac Tem o óleo multi benefício Que a gente já falou Igual o do Rosé Linha caviar Igual o que a gente falou No ameixa Também tem o creme de mãos Tem o óleo Todas as mesmas coisas Em promoção Body Splash 200ml E sabonete Flor de ameixa Gente Gente Eu estou viciada Nesse flor de ameixa Gente O que eu fiz? Comecei a usar um kit desse Que eu tinha aqui pra venda Não tinha vendido nenhum Pegam pra mim Eu tenho ainda Está em promoção no chupi Gente Olhem lá Está R$59,90 Na minha loja da chupi Olha o valor dele R$72,90 Quem se interessar Corre lá Vou deixar o link aqui embaixo A esponja É a coisa mais fofa Desse mundo Lindo Linda, né O sabonete líquido Gente Você põe uma gotinha Nessa esponja aqui Que você lava o corpo todo É sério E o cheiro É demais Isso, gente Tem creminho de mãos E tem um creminho hidratante É tudo tamanho viagem Menos a esponja É tamanho normal, né Gente Coisa mais linda Vem numa caixinha Tá Toda rosinha Clarinha Esse cheiro Gente Eu vou falar em outros vídeos Mas olha Esse flor de ameixa É o produto Com mais cheiro De limpeza De banho e tomado Que eu já senti Nos produtos Assim No geral, tá É maravilhoso Maravilhoso Então aqui A gente vai Continuar as promoções Hidratante 200ml Óleo Body Spread Creme de mão Sabonete Ameixa negra Mesmas coisas Tudo igual Baunilha real Também Baunilha de Madagascar Também Tudo igual Os mesmos valores Carité Também Ah não Carité tem aqui Creme Ultra Hidratante Corporal Vai tá De R$54,90 Por R$43,90 Olha, gente Nunca tinha reparado Nesse creme Deve ser pra Áreas mais ressecadas Né Ultra Hidratante Corporal Maravilha, hein Gente Este produto Limão e patchouli Tem aqui O hidratante 200 De Body Splash Verbena Body Splash Só Açaí Eles tão reduzindo A linha açaí Cada vez mais Então tem em promoção Aqui o óleo Creme de mão Hidratante Lixia Não tem nada Em promoção Gente Olha só Também Lixias estão diminuindo Ó Não tem o hidratante Gente Estão vendo Que não tem Aqui o hidratante O de 200ml Tem só o sabonete líquido Um refil Do hidratante De 400 Olha que pouquinha coisa Que tá na linha de Lixia Se alguém vem na central Gente Vocês aproveitam Se tem venda Ou se gosta Porque Quando é assim Que não aparece na revista Dificilmente a gente consegue Encontrar, tá Linha de quinoa Segue aqui Com sabonete Óleo Body Splash Creme de mãos Hidratante De 200ml Lembrando que A linha da quinoa É o único Que tem dois tipos De óleo Quinoa e amêndoas E o outro só quinoa Tem também aqui Um hidratante Para colo E pescoço Olha que diferente Gente De 69,90 Por 55,90 Produto diferenciado Não é? Entramos em Cuide-se bem Minha linha xodazinha Adoro essa linha Benditão Bendito cacto Maravilhoso Não temos promoção Pelo que eu vi Gente Anteriormente Que vai ter promoção Vai ser Conjunto aqui Da capinha Com o álcool gel Tá Os pequenininhos Aqui Vai estar de 34,80 Por 26,67 Isso em todas as linhas Ó É isso Tá Mais nenhuma promoção Não Vai passar rapidinho Nessas Gente Aí agora Dia das crianças Que maravilha Gente Já recebi A mostrinha Desse Dr. Botica Colô Na poção da aventura E que delicinha Gente Ele de maçã verde Muito bom Amei E eu senti Aqui na revista Esse da Moana Da linha Sophie Eu achei Muito gostoso Muito gostoso Vou investir Gente Essa aqui é a capinha De spoiler Então vamos ver Mais pra frente Só vou já falar Desse aqui Gente A poção da aventura Só a colônia Vai estar De R$72,90 Por R$57,90 Só que se você Comprar a colônia Com essa embalagenzinha Que imita uma cabaninha Coisa mais fofa E o sabonete Você vai pagar R$63,90 São R$6,00 a mais Né Que compensa Não sei Né E vai depende Do gosto Do cliente Então temos aqui Bot Baby Em promoção As colôniazinhas Aqui Tanto do sol Quanto da lua Vai estar De R$74,90 Por R$59,90 O hidratante R$32,70 Sabonete líquido R$35,90 E a loção Hidratante Recém-nascido R$24,70 Esse outro lado Aqui A gente tem Uma saboneteira Por R$15,90 Que é essa aqui Tem essas caixinhas De sabonete Aqui Que é uma gracinha Tem da amarelinha Da azulzinha Por R$19,90 Corpo e cabelo Por R$32,70 E o refil R$24,70 Tem aqui O shampoo Por R$28,70 E o refil R$21,50 E o condicionador R$28,90 Refil R$22,90 A capinha Com álcool gel Também R$26,80 Só que Cada um separado Também Vai estar em promoção Então você comprando Ou junto Ou separado Você vai apontar O mesmo valor Porque somando Esses dois aqui Dá esse valor Tá bom, gente? E essa fralda naninha Desde que eu comecei No Boticário Já tentei várias vezes Em ciclo que tem promoção Ciclo que não tem promoção Nunca teve disponível Na minha central Mas pra quem conseguir Vai estar R$25,90 Já teve vezes Que ela teve por R$14 Já teve uns preços Bem baixinhos assim Mas Nunca esteve disponível Para os lados de cá Entramos em Sofie Que tem aqui O lançamento Gente Coisa mais delícia Da Sofie Moana Aqui Que vem uma cartela De adesivos Gente Eu acho que vai ser sucesso Eu vou investir alguns Tá? No ano passado Nessa mesma época A gente teve Da Ladybug Vocês lembram? Vendeu muito Porque Ladybug Só se falava em Ladybug Em desenho, né? Da Moana Talvez não tenha Tanto assim É Não sei Igual na Ladybug Foi uma febre, né gente? Será que da Moana Vai ser igual? O que vocês acham? Me contem aí Então as colônias Da Sofie Todas Inclusive o lançamento Vão estar de R$79,90 Por R$63,90 Creminhos hidratantes De R$26,90 Por R$21,50 Aqui desse lado A gente tem a linha De cabelo De Sofie Shampoo Vai estar R$23,90 Condicionador R$24,70 E tem aqui Pra cacheados Shampoo R$23,90 Condicionador R$24,70 O mesmo valor, né? E o creme Para pentear de cachos R$20,70 Tem esse brilho Labial R$9,50 Tem batonzinho Aqui Lilás e Rosa Pink Por R$14,90 Cada Essa caixinha de sabonete Bem bonitinha Aqui Com essa forma De borboletinha R$23,90 E a saboneteira R$15,90 Que é essa daqui Doutor Botica Com essa Maravilha Desse lançamento Aqui Cheirinho Uma delícia De maçãzinha verde Gente Eles vão estar R$57,90 Temos aqui A linha de cabelos Aqui não está mostrando Aquela Barraquinha Mas já mostrei Para vocês Lá naquela página Ainda bem que a gente Já viu lá então Então cabelos Shampoo do Doutor Botica R$23,90 Condicionador R$24,70 Creme de pentear R$23,90 E a poção De gel Que é para modelar R$23,90 Que é esse menorzinho A caixinha de sabonete Aqui gente Dessa linha Da poção Das poções Né Então são Está saindo Por R$25,90 E a saboneteira R$12,70 Vamos entrar agora Aqui na linha Da Quasar Next Que é para crianças A partir de 7 anos Então toda promocionada Tem aqui A colônia Que vai estar De R$74,90 Por R$59,90 É 20% De desconto Tá gente E a colônia Né Essa Next Star Tomada modeladora Por R$24,70 Shampoo R$24,70 E o antitranspirante Rolão R$15,90 Ah e esse Quasar Star Tem cartela de adesivos Do Star Wars Olha que bonitinho Então aqui Continuando A gente tem Da Sophie Agora são presentes Tá? Kits Assim Da Sophie Tem aqui o conjuntinho Com shampoo e condicionador Vai estar R$37,90 Do Botibaby R$36,90 Tem aqui também O Stood Sophie Tem uma Colôniazinha Com 10ml Um shampoo e condicionador Por R$52,90 E aqui esse trio Do Dr. Botica Com shampoo, condicionador E creme de pentear Vai estar R$43,90 A linha aqui De maternidade Né Tem aqui com a Só A mochila R$183,90 Mochila não É bolsa Né E a linha completa Aqui desses produtos Com a bolsa R$299,90 E essa versão Com a frasqueira De dois produtos E a frasqueira R$79,90 Não R$129,90 E só a frasqueira R$79,90 E aqui os presentes Do Dr. Botica Também E do Botibaby Tem essa aqui Que vem A colônia Com o sabonete líquido E a caixinha R$79,90 Tem essa gracinha Tipo um mobile Uma pelúcia Por R$43,90 Esses presentes Do Dr. Botica R$79,90 Com as poções Aqui E o sabonete Tem aqui Uma maletinha Em metal Que eu também Nunca consegui Encontrar R$31,90 E um lançamento Uma mochila Olha que linda Essa mochila Aqui vai estar Por R$71,90 Valor de R$89,90 Por R$71,90 Entramos em perfumaria Eba Olha só Gente Já entramos com tudo Linha Quasar Com 30% Até 30% Do desconto Tá Então O grafite Vai estar R$83,90 O Ice R$86,90 Breige R$95,90 Aqui o tradicional Né 100ml R$91,90 E o tradicional Aqui do Classic R$125,00 Por R$97,90 Então esse é o que mais Tá compensando Proporcionalmente Assim né Esse grandão aqui Temos aqui Esse kit Gente Olha que kit Bonitinho Kit presente Colônia 100ml Espuma de barbear E gel Após barba Por R$51,90 Temos promoção Com as arais Que a gente já falou Mas tem aqui também No body spray Que vai estar R$23,90 E o refil R$18,60 Olha que baratinho Esse aqui né Então esses daqui A gente já falou O surf R$95,90 E esse aqui A gente falou Esse aqui Menorzinho Não vai estar Em promoção Desodorantes A gente tem O surf O quasar E o brave Leve 3 Pague 2 Cada um sai R$19,27 Então body spray Do surf Ou do quasar Por R$27,90 E o refil R$21,50 Continuando aqui Com as promoções Em quasar Gente Então tem aqui O brave Que a gente já viu Lá na página inicial Tem o evolution E o fire Por R$95,90 Cada Tem aqui Uma sugestão Uma caixinha Sugestão né De presente E esse aqui Já é um kit Olha É um kit Que veio Antitranspirante Espuma de barbear Creme hidratante Pós barba Uma caixa Por R$57,90 Esse aqui Tá um preço bom Pra presente Espuma de barbear R$39,90 E o gel pós barba R$40,90 Tem mais um kit Aqui do quasar Olha só Esse aqui Vem a colônia De 10ml Espuma de barbear E gel pós barba R$79,90 Rolãozinho R$17,50 E um shower Gel cabelo e corpo Aqui do grafite Por R$22,90 Tá Bom esse valor A gente tem até 30% de desconto Nos itens Então vai tá Zade Santal R$224,90 Tá O valor original R$249,90 Aqui gente Chama atenção Pra vocês Essa promoção Aqui dos desodorantes Olha Leve 3 Pague 2 Tá De todos os tipos Quase de Zade Aqui Cada um sai R$19,93 Essa promoção Cada duas unidades Aqui Cada unidade Sai por R$21 R$21,95 Então Não compensa Essa aqui Com duas Tá Só se você quiser Só duas Mesmo E tal Mas compensa Levar 3 Sai bem mais barato Eu já tinha visto isso Percebido isso Na outra No ciclo Que é No outro ciclo Que tinha essa promoção Com dois Mas então Gente Os Hades Aqui Então Os R$224,90 O Gol Que vai tá Mais barato Gente Ele vai tá R$174,90 Olha só a diferença Esse aqui Então é a porcentagem Mais alta De desconto É no Gol O Zade Pequenininho Aqui Com 50ml Vai tá R$131,90 Tá Tem aquele kit Que é com Esse Zade Menor Mais Antitranspirante Mais Uma De barbear Mais Um Bão Pão de barba Tudo isso aqui Por R$131,90 O mesmo O O mesmo valor Do perfume É o mesmo O perfume É o mesmo Esses itens São tamanhos Viagem Mas o perfume É o mesmo Tamanho Tá Então compensa Levar o kit Claro Aqui a gente tem O Balm hidratante Pós barba R$40,90 E a espuma Pra barbear R$39,90 O Splash Gente Vai tá De R$74,90 Por R$66,90 O desconto Não é 30% Não tá Em tudo Gente É até 30% Vocês veem Que o desconto Maior Tá aqui no Zadigol Tá Tem que prestar atenção Nisso Assim Que as vezes Acho que tá tudo Com 30% E não tá Se vocês se interessarem Por alguma coisa Pra revender Ou tal Faz as contas Na calculadora Tá Então vamos continuar The Blend Sem promoção Botica 214 Também Malbec Também Não temos promoção Então vamos passar Rapidinho Né gente Opa Temos aqui Um desconto Em Body Collection Então os Body Collection Gente vão tá De R$109,90 Por R$87,90 Qualquer um deles Não Qualquer um deles Menos o Vertinari Tá Arbo Não temos promoção Coffee Man Também não Tem aqui E o Omni Tem até 20% Então a gente tem desconto Tem leve 3 Pague 2 Nos Aerozois Body Splash Com refil E o Omni Tradicional Vai tá De R$139,90 Por R$111,90 Men Não tem promoção Aqui no Orgulho É só aquele do Botique Que a gente já viu E entramos em Egeo Gente Egeo tem promoções Hein Olha só Esse Dos lançamentos Ali Do Egeo Hit E do Beat Tá muito boa Essa promoção R$109,90 Por R$87,90 Tem promoção Aqui também No Egeo Blue De R$119,90 Por R$95,90 Que vem só o perfuminho Menor E um shower gel E cabelo Aí o Body Splash E o Refil Gente Vai tá Mais ou menos Aqueles valores Olha Eu não vou falar Mas vocês veem aí Tá Que eu já falei Dos produtos anteriores Temos promoção Do Egeo Dolce Gente Olha só Só que é de 50ml Tá O Egeo Dolce De 50ml Com O Merengue Mousse De 85g Vai tá R$95,90 Esse kitzinho aqui Eu devo investir Em alguns Desse Gente Do Hit Do Beat Talvez um só E dois desse Acredito Temos promoções Live 3 Pag 2 Nos aerosóis De Egeo Aqui Body Spray Com Refil Mesmo os valores Dos produtos anteriores E gente Aqueles que tem As latinhas Então vão estar De 119,90 Por 95,90 Tá Tem aqui O Mi Blue Bomb Black Original O Dolce Bomb Purple E o Egeo E o Egeo E o Egeo E o Egeo Todos eles Tem a latinha E vão estar R$95,90 Tem aqui o kitzinho Do Egeo Dolce Que é esse aqui Com produtos menorzinhos R$73,90 O Rolon Vai estar R$17,50 A cauda Do Egeo Shock R$51,90 Aqueles De tamanhos Menores Assim Não estão Em promoção Nesse E aqui São aqueles Que não Vêm Latinhas Que é o Dote Colors O Vanilla Vibe E o Spice Vibe Eles vão estar Por R$87,90 Todos aqui Os hidratantezinhos De pote Aqui Todos vão estar Em promoção Gente Tá De todas as linhas Hidratante aqui Do Vanilla Vibe É o mais barato R$40,90 Do Shock A gente tem O Soufflé Que é R$47,90 O Mousse O Merengue Mousse Do Dote Colors R$47,90 E o Merengue Mousse Do Dote R$47,90 Também Seguindo aqui Aroma e Terapia Sem promoção Temos o Liss Em promoção Gente Além dele estar Em promoção Na revista Pra quem é revendedor Ele vai estar Com desconto extra É só olhar lá Na revistinha Do revendedor Gente Tá muito bom Esse Liss Eu vou pedir Pretendo pedir Alguns Viu gente Então de R$119,90 Por R$95,90 Tá Também promoção Aqui hidratante Sabonete líquido Tem umas carteiras Aqui Olha Que é necessário Em forma de envelope R$19,90 E o Liss Mais hidratante Com a caixinha R$141,90 Temos promoção Também Glamour Só que o Glamour Se eu não me engano Não tem promoção extra Mas olha O Glamour Vai estar saindo Glamour Fever De R$149,90 Por R$119,90 Temos essa necessaire Coisa mais linda De oncinha De R$34,90 Por R$27,90 E 20% Aqui nos itens selecionados Gente Então Tanto o Miríade Como o Secrets Black O Glamour Tradicional Eles vão estar Por R$15,90 Já nessa página Aqui Que a gente tem O Diva O Love Me E o Just Shine Vai estar R$119,90 Promoções Também aqui Nos derivados Aqui Nos desodorantes Vai ter Leve 3 Pag 2 Tem hidratante Para as mãos Do Secrets Black R$32,90 Hidratante Importante Corporal Vai estar R$41,90 Uma loção Do Just Shine Uma loção Iluminadora Corporal R$41,90 Tem Body Spray Com refil Tem óleo Perfumado Também Por R$55,90 Tá Vamos entrar Em Lili Lili tem Alguns descontinhos Aqui 15% Só Gente Mas É desconto Né A gente tem O que No creme acetinado Creme acetinado Vai estar De R$99,90 Por R$84,90 Temos também Leve 3 Pag 2 Em aerosol De Lili Maravilha, né E é só isso mesmo Promoção, tá Gente Elize Não temos promoções Florata Também não Ah, a Florata Tem uma pegadinha Tem um lançamento Aqui, olha Splash Olha que lindeza Gente Esse lançamento Então tem Um body splash De Florata Blue E do Florata Rose Só que Você só vai ter 20% Se você comprar Algum outro item De Florata Tá Que tá aqui Compre Uma perfumaria Da marca Florata E leve um splash Com 20% De desconto Só que nada Tá em promoção Então Esse aqui Eu vou deixar Pra um ciclo Que ele tiver Promocionado Não é, gente Vamos comprar Outro item Preço cheio Pra levar ele Só com 20% Então esse aqui Pra mim Não compensa Mesmo sendo lançamento Botica 214 Make B Sem promoção Aí aqui No Bot Collection A gente tem Até 20% De desconto Tá Quando é 20% Não tem Mais nenhum Desconto extra Gente Tem que fazer Muita conta Mas compensa Muitas vezes Pra mim Não compensa Tá Mas cada um Vê De suas vendas Se tem um pedido Se for vendendo Presencial É uma coisa Claro Pra vender Na internet É outra Mas Qualquer desconto É melhor que nenhum desconto Se você for fazer o pedido Mesmo Então aqui As ânfuras Estão saindo Por R$83,90 Essas aqui Free Hugs Crazes New Aqua Fresca Se cita E a Anne Sweet As mais tradicionais Lá Que está nessa folha Aqui R$79,90 Se cita Free Tatiana E Aqua Fresca Caixa de sabonetes Aqui R$32,90 E aqui As colões Com 200ml Vai estar R$111,90 Tatiana E Aqua Fresca Coffee Woman Não temos promoção Linda também não Aí acordes A gente tem 20% Aqui acordes Tradicional De R$154,90 Vai estar R$123,90 Nesse ciclo E o acordes Harmonia De R$154,90 R$123,90 Também Tá Tem leve 3 Pague 2 Em desodorante Tem promoção Body Spray Hidratante Vaporizador Dourado Olha só Gente Esse aqui não está Em promoção Mas é bonitinho Não está em promoção Dream Sem promoção Nesse ciclo Intense Também Não Capricho Nadinha Nadinha Aí Olha gente Cuidado dos masculinos Olha que lançamento Babadíssimo Eu já estou Conta de usar Gente É cuidados Mas quem tem queda De cabelo feminino Pode usar Gente Olha só Então temos aqui Três produtos Nessa linha Malbec Club Antiqueda Olha que maravilha Temos o shampoo Que vai estar saindo Por R$32,90 Condicionador R$35,90 E tem aqui O tônico capilar Que vai estar Por R$63,90 Só que Se você comprar Aqui um kit Do tratamento Completo Que vem Esses três No mesmo tamanho Sai bem Mais barato Tá gente Que se a gente Somar aqui R$60,70 R$80,90 R$100,10 R$120 Dá uns R$140,00 Quase Eu somei Antes assim E aqui Você vai pagar R$111,90 Então gente Mesmo quem For pegar Para pronta entrega Para vender Para Né Para estoque Claro que vai pegar O kit aqui Que sai bem Mais barato A única opção De você não pegar O kit É se você tiver Quiser Se tiver uma venda Só de algum desses E não quiser investir Mais nada Claro que você vai pegar Esse kit aqui Compensa muito mais E tá prometendo Gente Resultados em 30 dias Ai 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 Bafo né Então vamos lá Linha Malbec Club Não tem promoção Na main também não E terminamos gente E aqui tá repetindo Essa delícia Dessa moana Aqui Desse cheirinho Que eu acho Que vai ser sucesso Acho Vamos ver A gente tem que esperar Começar né Sair os bafafá Mas Tudo indica Que vai ser Muito gostoso E esse aqui Com essa Cartelinha Aqui de Star Wars Ó Que bonitinho Também né E terminamos Aqui Contra a capa Aqui A capa final Aqui tem os quasar E foi isso Gente Espero que eu não Tenha me enrolado Muito Que vocês tenham Gostado De acompanhar Aqui Folhar a revista Comigo Da Boticário E ver Quais são os principais Lançamentos Desse ciclo Que vai começar 20 de setembro Vai até 12 de outubro Dia das crianças Espero que vocês tenham gostado Que tenha ajudado De alguma forma Deixe um comentário Quem não for inscrito Se gostar desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Ative o sininho Quem puder Deixa um like Gente Que ajuda bastante Fico muito agradecida Obrigada Beijo Quem com Deus Até o próximo vídeo